... Existem alguns lugares que sempre é bom voltar. E como mencionei, o primeiro programa de adoração, voltar ao NASP sempre é retornar ao lugar que a gente nunca sai. Estudar aqui, levar as marcas desse colégio no coração, aos professores, funcionários, servidores, amados mestres desse segundo culto, nossa gratidão é eterna. É bom estar no NASP, nos lembra que sempre somos alunos. O que quer que aconteça no nosso ministério, a gente serve a Deus como alunos. Vou contar duas histórias para vocês, e a primeira eu faço uma pergunta e gosto de fazer para ver a reação, a reação das pessoas aqui. Quantas mulheres que eu tenho aqui são românticas? Posso ver as mãos? Levanta as mãos. Isso, mulheres. Pode baixar. Agora, quantas mulheres gostam ou gostariam de homens românticos? Aí levantaram mais a mão, né? E a pergunta mais importante, é claro, quantos homens que estão aqui são românticos? Uma cara de pau, né? Minha esposa está aqui, deve estar rindo, né? Líderes, anciãos, o que é isso? Vou falar um pouquinho sobre o resgate disruptivo com a história de um casal. Eles foram fazer um piquenique fora e o rapaz, o cavalheiro daquele casal, pegaram um lanche, pegou um lanche e foram a uma das praças de uma das cidades de São Paulo, num domingo bonito, e quando foram curtir aquele piquenique, qual não foi a surpresa quando abriram aquele saco de papel que não tinha lanche da lanchonete? Pelo contrário, tinham notas e notas de dinheiro, muito dinheiro. O casal retorna à lanchonete, o homem chama o gerente e diz, olha, tem alguma coisa errada, eu pedi um lanche e o que eu ganhei é isso aqui. Quando ele abre aquele saco de papelão ali, para o gerente, o gerente olha, fica apalho e diz, o que é que aconteceu? Ele falou, pois é, eu não sei, eu pedi um lanche, fui comer ali com a minha companheira e tem aqui R$17.132. E o gerente fala, é esse o valor mesmo? O que aconteceu? O cliente pergunta, eu é que estou te perguntando. Ele fala, já sei. Aqui em São Paulo, Brasil, século XXI, na hora de transportar o dinheiro da lanchonete de uma semana, 15 dias, ninguém vai para o banco com malas de prata de James Bond. Pelo contrário, para disfarçar, eles colocam dentro de sacos de papelão parecendo que é lanche e vão para o banco. Daí o gerente pensa, pois é, então, você recebeu o dinheiro no lugar da comida. E o cliente responde, aí o banco ganhou um lanche. E aí o gerente pergunta, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim devolver o dinheiro. Daí o gerente dá um passo para trás, fala assim, mas como assim devolver o dinheiro? Ele explode de surpresa e fala assim, você veio trazer? Sim, não me pertence. O gerente empolgado diz, então chama a televisão, chama o jornal, chama os meios de comunicação, porque aqui tem um homem honesto. E aquele homem vai ficando sem graça e fala assim, não, não chama a televisão, não. O gerente grita, não, além de honesto, ele é humilde, chame os veículos de comunicação. E agora o gerente, muito preocupado, o cliente aperta o braço do gerente e fala assim, por favor, não chame a TV nem os veículos de comunicação. Bem sério, o gerente pergunta, mas por que meu amigo? Isso é um exemplo. Ele bem constrangido responde, sabe o que é? É que eu teria um piquenique romântico, eu sou um homem casado e aquela mulher lá não é a minha esposa. Honesto. A segunda história é real. No segundo semestre de 2015, essa imagem aqui viralizou pelo mundo. Um rapaz chamado Ahmed, com 15 anos, foi preso numa escola americana, quando ele entrava pelo detector de metais, trazendo ali um trabalho de casa, um artefato eletrônico. A polícia americana pensou que era uma bomba, prenderam um rapaz, enjaularam um rapaz, algemaram um rapaz, interrogaram um rapaz por horas a fio. E depois de muita explicação, a Ahmed, muçulmano, conseguiu mostrar para a polícia americana que ele não era um terrorista, que ele não estava fazendo uma bomba. Pelo contrário, ele tinha feito em casa um relógio, com as próprias mãos, mostrando que tinha uma inteligência genial, raríssima. Barack Obama, presidente americano, pediu perdão a Ahmed depois, dizendo, venha me conhecer na Casa Branca. E Mark Zuckerberg, dono do Facebook, mandou até um recadinho para ele no Twitter, dizendo, quando for para a faculdade, vem trabalhar aqui no Facebook, porque eu quero mentes brilhantes como essa comigo. Amigos, duas histórias. Um parece, mas não é. O outro é, mas não parece. Vivemos contradições, vivemos expectativas, vivemos situações que nos surpreendem, quando você olha e entende, e depois descobre que não entendeu nada, que é tudo diferente. Por que não dizer que temos a mesma situação na Bíblia, com alguns textos que nos surpreendem, quando você vê, por exemplo, em 1 Coríntios 1,25, loucura de Deus é sábia. 2 Coríntios 12,10, quando sou fraco, então eu sou forte. Coisas surpreendentes que você fica assim, meio, tentando entender, né? Diferente, que às vezes nos surpreende. Como o texto que eu quero ler para você agora, abre a sua Bíblia assim, Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, um dos sermões mais espetaculares da eternidade, pregado nessa terra, e ao final dos capítulos 5, 6 e 7, do sermão da montanha, vem o feedback da multidão, a reação do auditório. Como é que foi esse sermão? E olha o que falam de Jesus. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, nós lemos, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Havia as autoridades, pessoas que tinham autoridade, que falavam com autoridade, de repente surge um homem desconhecido, com roupa normal, nome comum, jeito normal de ser, e fala de um jeito, que ao final daquele sermão, as multidões petrificadas respondem, quem é esse? Que fala com uma autoridade, que as verdadeiras autoridades não têm. O que está acontecendo? Surge então a palavra, no título desse sermão, resgate disruptivo. Desruptura é uma expressão que se usa muito hoje em comunicação, quando você quebra uma situação por uma tecnologia, por um novo negócio que muda muita coisa. Quem tinha GPS trocou pelo Waze, quem estava em TVs a cabo agora tem o Netflix, quem olhava livros de turismo agora tem um site que mostra todo o turismo, e você vai vendo que existe em comunicação muitas dessas situações, quando as pessoas veem a quebra de um negócio. Quem manda SMS hoje? WhatsApp mudou tudo. São desrupturas. É quando você é surpreendido por uma nova maneira de ver, pensar, agir e até de ganhar dinheiro. Eu quero apresentar a você uma Bíblia disruptiva, um Jesus disruptivo, um mestre que quando falava surpreendia as pessoas, porque no sermão da montanha ele fala, o povo diz isso, mas eu digo aquilo. E das bem-aventuranças ao homem que construiu uma terra sob areia ou sob a rocha, o sermão da montanha prova a maneira da Bíblia nos apresentar como o resgate precisa ser diferente. Uma Bíblia que nos surpreende quanto a situações disruptivas, por exemplo, como quando Pedro passou no templo, um mendigo, aleijado, pedindo esmola. Pedro diz o que para ele? Dinheiro não tenho. Mas aquilo que você nem pediu, eu vou te dar. Levanta aí. Anda. O que não falar de Elias que bate na porta da viúva, a última comida da vida dela, era um bocadinho de pão para ela e o seu filho. E o profeta diz, essa última comida da sua vida você faz para eu comer. E o que não dizer de José, pega a taça de prata e diz, coloque a minha taça de prata dentro do saco daquele caçulinha entre os irmãos, manda eles irem e depois quando eles virarem a esquina, prenda todos eles dizendo que ele me roubou. Era uma maneira pedagógica de ensinar os irmãos, você conhece a Bíblia, a história de José. Gosto de pensar também em Daniel, era só fechar a janela, mas não, ele mantém firme ao Deus que ele acredita, mesmo que lhe custasse o hálito do leão bem pertinho do seu pescoço, naquela noite dentro da cova. de esculturas bíblicas, personagens surpreendentes como Moisés, que olha para Deus e diz, Deus me mata. Mas aceita esse povo, esse povo que é idólatra, mal agradecido, blasfemo, muitas vezes ateísta, um povo que te esquece. Que discussão contraditória. Gosto de pensar em Davi. Em tempos de impeachment, o único que poderia ameaçar o seu trono, ele chama o Mephibosete para pertinho dele e diz o quê? Você vai comer a mesa real. Eu tenho uma dívida com sua família. Meus irmãos, eu me fascino com a Bíblia. Daí quando vemos Jesus fazendo coisas incríveis, como curar uma pessoa e dizer assim, vai, mas não conta para ninguém. Aí ele chega para um outro e fala, depois de 35 anos aleijado, você quer ser curado? E lembra quando ele encontrou o super PHD teólogo, na calada da noite, que tinha ali um estudo bíblico imenso para fazer para Jesus e Jesus lhe responde apenas com uma pergunta. Você vai ter que nascer de novo, sabia? Amados líderes, hoje é o dia de a gente discutir um pouquinho, questionar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre essa Bíblia fascinante que nos apresenta um evangelho diferente, um cristianismo disruptivo e um resgate que precisa surpreender a todos. Eu resumo em três partes principais. A primeira é um selfie de quem nós somos. A segunda, um selfie de quem Deus é. E a terceira, o que isso importa para nós líderes reunidos aqui? Em primeiro lugar, quem nós somos? Então a Bíblia com situações incríveis, como em Marcos 11, depois você pode ler em casa, Jesus estava com fome com os discípulos, passaram em Jerusalém ali por uma esquina, vamos imaginar que tinha ali, naquela esquina uma árvore, que tinha um fruto, que mataria a fome em pleno momento de almoço. Os discípulos olharam aquela árvore, e aqui está a imagem de uma figueira, uma figueira que nos tempos fotografada, perdão, fotografada nas áreas bíblicas, bonita, cheia de folhas, os discípulos vão lá, procuram frutos entre as folhas, eles encontraram sim ou não? Não. Então Jesus faz o quê? Bate um ouro naquela figueira e continua sua tarde. No final da tarde, passam pelo mesmo lugar da figueira, e o que aconteceu com aquela figueira, meus amigos? Ela morreu, desidratou. Os ecologistas falam, mas que absurdo, Jesus matou a figueira. Eu gosto daqueles que interpretam a Bíblia, alguns teólogos estudiosos dizem, Jesus não matou a figueira. Jesus deu àquela figueira um sepultamento público e honesto. Porque o problema nunca foi na história a figueira não ter frutos. O problema da figueira foi ter folhas. E se há uma coisa, meus amados, que desde o Jardim do Éden é muito definido da raça humana, é o nosso self, é que nós não prestamos. Me perdoem, vocês estão vindo aqui me escutar, meus amigos do Cerviza, estou conhecendo vocês, que bom, com muito carinho eu falo para vocês, o ser humano perante Deus não presta. Nós somos interesseiros, nós somos egoístas, nós somos difamadores, nós vivemos nossas fachadas, muitas vezes nós mostramos aquilo que nós não somos e sempre foi ser assim até a volta de Jesus ou a transferência absurda e absoluta da graça sobre a nossa vida, o resgate disruptivo. E somos assim desde criança. Me lembro minha filhota, dia dos pais, dois anos atrás, ela estava com cinco anos, cinco anos e meio, vem me dar um abraço, dizendo, pai, você é o melhor pai do mundo. Eu falei, que bom, filha, tenho um presente dia dos pais para você. Ai, que legal, filha. Me tascou um beijo e disse, eu te amo demais. Tá bom, filha. Tirou de trás do seu corpinho uma caixinha que parecia de gravata, eu olhei e falei, é para mim, filha? Claro, pai, você é o melhor pai do mundo. Quando eu abri ali aquele presente para o melhor pai do mundo, eu estava ganhando de dia dos pais uma Barbie. Ai, eu olhei e falei assim, filha, é para mim? Ah, papai, claro, porque eu te amo. Ai, eu me lembrei, quando eu com o meu pai, com seis anos, também dava para ele carrinhos de metal, carrinhos Macbox, na minha época, onde eu queria brincar com o meu pai. Era o presente dele para eu brincar. O que isso quer dizer? Nós vivemos nossas fachadas. E ano passado, o dicionário de Oxford elegeu como palavra do ano. Vocês já devem ter escutado isso em algum lugar. Uma palavra que no Brasil nem usamos tanto, mas surge a expressão pós-verdade, que define o ser humano como hoje. Não é o mais importante a verdade. O importante é aquilo que você interpreta da verdade, o que as redes sociais viralizam sobre a verdade. Aquilo que as pessoas na sua maioria acham que é a verdade. E me surpreendeu porque por uma palavra do ano explicar claramente a relatividade que vivemos hoje. Onde nós achamos uma coisa, pensamos uma coisa e isso está acima do que realmente é. Pós-verdade. Um ser humano que tem a sua justiça de papelão, um ser humano que tem a sua liderança autossuficiente muitas vezes baseada na fraqueza humana. Gosto de pensar que uma vez Lutero estava pregando 500 anos atrás, estamos completando 500 anos da reforma e Lutero foi procurado por um sapateiro que em pânico lhe procurou depois um sermão dizendo quero ser de Jesus, quero ser um cristão, eu quero ter uma reforma na minha vida, mas sou um grande negociante, sou um grande comerciante de sapatos, como é que eu faço para aliar a religião à minha profissão? Aí diz que Lutero respondeu num tweet duas coisas para você, faça o melhor sapato que existe e venda por um preço justo. Tão fácil e tão difícil no selfie que nos define como pessoas que não prestam. Mas daí vem Deus e na escultura bíblica surge um Jesus incrível que numa história ele dramatiza o que é evangelho, o que é religião e o que é resgate. Você conhece a história? Um homem rico, Lucas capítulo 14, queria fazer uma festa com seus amigos, chama os homens mais ricos que lhe eram parceiros, grandes clientes do seu negócio e ele reserva o melhor restaurante e gasta milhões na festa e tudo o que ele quer é que essa festa seja um espetáculo. No dia da festa, pergunto, alguém foi na festa? Não! Todos tinham desculpa. Um homem manda lá um WhatsApp, olha, vou curtir meu jet ski novo. O outro manda um recado, vou visitar a minha sogra. Tenho que ir para a Disney com a minha família. Olha, não posso porque eu tenho que hoje fechar um grande negócio e lá no horário da China é outro fuso horário. E de repente, aquele homem percebe que a festa está pronta, a mesa está linda e não vem ninguém. O que ele faz então? O bilionário chama os seus servos e diz, vão lá na boca de fumo de São Paulo, vão lá nos becos e sargistas que ninguém passa e me traz gente fedida, me traz gente pobre, me traz gente miserável, me traz gente doente, me traz gente da escuridão da vida, que eu quero mostrar a maior festa contraditória e disruptiva da história, mendigos limpando a boca com um lenço de linho. Eu quero mostrar pessoas miseráveis tomando suco em taças de prata. Sabe o que é isso, líderes da PL? Isso é graça. E a desruptura bíblica prova que Deus se importa com os rejeitados. Estamos soterrados por um mundo de preconceito. Estamos muitas vezes recebendo paz de terra em cima da nossa cabeça tentando acabar com nossos sonhos e aqueles que são rejeitados se preparem para a frase de hoje. Podem até jogar uma pá de terra na tua cabeça, mas nunca vão jogar uma pá de cal no teu ideal. qual é o ideal da tua vida? Amo uma Bíblia que se fosse um pouquinho mais atualizada dos tempos de hoje nos mostraria um Jesus até um pouco incômodo. Porque eu gosto de pensar em Jesus visitando lá Zaqueu. Mas você estaria preparado comigo para abrir a primeira página do wall e ver uma foto enorme de Jesus dizendo Cristo passa um dia inteiro com José de Urceu. Ficou lá Marcos Valério e se deixa fotografar e passa um tempo com eles e você se pergunta o que está acontecendo? Gostamos de falar da mulher no tanque ali no poço no poço de Jacó mas se você soubesse a revista Caras uma reportagem dizendo que Jesus foi pego em flagra por horas e horas batendo um papo perante todo mundo deixando de ser fotografado e postado no Face uma conversa dele com personalidades como Bruna Surfistinha Andressa Oraque e outras mulheres conhecidas na mídia. Estaríamos preparados para isso? Amados líderes é interessante pensar num Jesus disruptivo quando você vê que talvez ele estaria menos na Oscar Freire e muito mais na Praça da Serra talvez um Jesus que visitaria o Shopping JK mas não estaria tanto no Shopping JK como estaria entre os mendigos do Marco Zero gosto de pensar num Cristo que estaria rodeado de pessoas inteligentes teólogos homens com vários discursos com muitos certificados profissionais acadêmicos e cultos mas gosto de pensar em Jesus sentado com refugiados sírios batendo um papo estamos preparados para essa disruptura? Um Cristo que não jogaria pedras em ex-filiados do Estado Islâmico ou um Jesus que não teria participação nenhuma em movimentos homofóbicos jamais? É constrangedor pensarmos em Cristo se deixando fazer selfies com ex-traficantes e de repente na página do Facebook dele ele não deleta os haters os stalkers e pessoas que lhe odeiam tentando viralizar o mal contra ele ele deixaria lá é um evangelho incômodo é um resgate disruptivo e é um perdão extraordinário você está pronto líder da Associação Paulista Leste razão principal desse encontro aqui junto a perdoar em 2017 falava aos grupos de professores semana retrasada e toquei nesse assunto de perdão porque perdão me incomoda eu perdoo minha esposa eu perdoo minha filha é fácil perdoar uma coisa rápida uma fechada no trânsito agora você está pronto para perdoar aquela pessoa que arrancou tua alma de você e estragou teu maior sonho que você empilhou com a vida e de repente um buraco se abre e você diz para aquela pessoa não tem espaço no céu você está pronto para perdoar? líder querido como é que vamos fazer um resgate se não nos libertamos dos preconceitos e quando o assunto é perdão gostamos de perdoar os parecidos o difícil é perdoar os radicalmente diferentes aí eu gosto da bíblia ainda mais você conhece Mateus 18 quando Jesus contou outra história um homem foi perdoado pelo juiz Sérgio Moro 10 mil talentos e ele recebeu um perdão inacreditável de uma quantia absurda de dinheiro e de repente depois de sair do tribunal perdoado essa dívida ele esgana um servo que lhe devia 100 denários pastor não sei nem quanto é talento nem quanto é denário então vamos lá um talento equivale a 6 mil denários um trabalhador ganhava 6 denários por semana de maneira que um trabalhador normal ao preço ao salário de um salário mínimo ele demoraria 20 anos para ganhar um talento apenas para você ter uma ideia ancião Judeia Idumeia Galileia Samaria e Pereia juntas davam para o governo romano 800 talentos de imposto uau aquele homem devia 10 mil talentos sabe quanto é mais ou menos em dinheiro 100 denários aproximadamente 4 mil reais salário de 4 a 5 meses salário mínimo pastor é dinheiro né 4 mil reais é uma boa dívida eu sei mas sabe quanto aquele homem devia para o juiz 2 bilhões de reais e quando Jesus conta a história de que um líder devia 2 bilhões e não perdoou um que lhe devia 4 mil reais a multidão silenciou e entendeu que todos nós já fizemos o galo cantar 3 vezes todos nós já jogamos pedra em muita coisa sagrada todos nós já erramos de maneira que você não tem o direito de julgar as pessoas pelas diferenças mas se nivelar as pessoas ao pé da cruz e essa graça que nos aproxima essa graça que me encanta e essa graça que desmascara qual é o verdadeiro resgate agora assim abre a sua bíblia 1 Timóteo 2 5 a 6 esse é um texto que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo agora porque o assunto é resgate o assunto é disruptura o assunto é a quebra da rotina em 1 Timóteo 2 5 a 6 leia esse texto comigo que diz porque há um só Deus um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem ao qual a si mesmo se deu em resgate por todos e agora essa frase me encanta testemunho que se deve prestar em tempos oportunos estamos debaixo de paz de terra necessidade de um resgate urgente e o resgate acontece e na bíblia temos 31 expressões resgate acontecendo na bíblia interessante que sempre essa expressão está aliada a ação querido ancião não existe resgate parado não existe resgate estacionado não existe ação missionária estratificada ou cristalizada ou congelada na bíblia resgate é ação é ativo é alguém promovendo algo e a minha bíblia diz que Jesus fez o resgate por todos e vai mais longe dizendo que isso deve ser um testemunho para todos e agora PL veja o que Deus nos diz na palavra um testemunho para todos em tempos oportunos nós estamos preparados para apresentar um Jesus extraordinário você está preparado para pensar num Jesus que entra na sujeira humana para se sujar com a humanidade para entender que ele se ele se transforma no que a gente não pode nem imaginar para que eu e você pudéssemos ter o sonho da graça às vezes minimizamos o radical que Deus fez para mantermos num status de nível tranquilo e racional mas foi extraordinário foi disruptivo não pensa que foi simples os tempos oportunos são agora de mostrarmos para o mundo que existe um resgate urgente a acontecer ah meu amigo você está pronto para esse Deus você está pronto para esse Jesus um Cristo que viveu a nossa vida que nós não poderíamos viver um Cristo que assumiu o castigo que nós não poderíamos suportar para um Cristo que nos oferece uma esperança que não podemos resistir hoje de manhã quem leu a meditação matinal como eu deve ter lido essa frase Ellen White comenta que a divindade se transformou em humanidade para poder se comunicar com a humanidade a divindade se reduziu a humanidade a divindade se compactou a humanidade a divindade se minimizou em humanidade entenda assim não dá para imaginar o que é Deus se transformando em ser humano para que a humanidade pudesse ser alcançada por um resgate impensável o que é resgate para você e aí eu concluo para a terceira parte nós não prestamos mas Deus é extraordinariamente gracioso perdoador é incrível no que ele faz e ele nos dá esse resgate inacreditável e aí a pergunta que sobra o que isso importa anciãos pastores e líderes da associação paulista leste obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês mas quando eu olho essa imagem não tem como pensar em outra associação senão a associação paulista leste a associação com o maior número de pessoas no menor território que existe do mundo fiz aqui alguns cálculos obrigado pastor Flávio Penras por alguns números mais ou menos eu vou aproximar sete milhões milhões de pessoas vivem nesse espaço que nós chamamos associação paulista leste nós temos 36 mil adventistas ali num lugar pequeno de não mais do que mil quilômetros quadrados só para você ter uma ideia a densidade demográfica da associação paulista leste 6.822 habitantes por quilômetro quadrado ela coloca a área geográfica da associação paulista leste como o terceiro país mais populoso do planeta a paulista leste tem mais densidade demográfica tem maior densidade demográfica perdão do que a própria cidade de Hong Kong e você é um líder nesse território e nós temos ali o privilégio de ver pessoas que merecem de Deus só que surpreenda-se ainda mais estatísticas mostram que um milhão de pessoas estão se mudando para as grandes cidades todos os anos a cada ano um milhão de pessoas está indo de um canto para o outro vindo para o meio da cidade são as grandes aglomerações a igreja mundial tem planos ousados para as grandes cidades porque não adianta o mundo está se compactando em grandes metrópoles e eu olho para uma foto como essa e me pergunto onde estão os nossos anciãos da PL onde estão nossos pastores é um desafio incrível para você entender o tamanho do resgate que você tem que fazer num mundo que se dissolve em sonhos que não acontecem pessoas que se batem para cá e para lá e de repente você é uma igreja que não pode ser um monumento você é uma igreja que precisa ser um movimento com pessoas carentes líder você está aqui por causa de um sonho da igreja e mostrar para você que você precisa se envolver nesse resgate resgate é ação as pessoas estão morrendo o mundo padece pessoas precisando de pessoas e eu me pergunto que movimento que Deus tem que urgentemente se mistura a humanidade para dizer pode ter terra de pecado em cima da cabeça mas tem uma esperança na alma e ninguém mexe com alguém que tem esperança eu amo a igreja Adventista do sétimo dia não por um nome não por um slogan não por uma logomarca mas porque eu vejo mais do que nunca uma igreja que não para quieta uma igreja que valoriza mais princípios do que principados uma igreja que vê que por mais que você seja descartado por homens você não é descartável para Deus uma igreja que valoriza mais do que nunca a salvação e a vontade que nós podemos dizer para todo mundo você não é pior do que o que Cristo fez por mim e por você porque que a União Central Brasileira que é a igreja no estado de São Paulo tem como um projeto desafio mais um não é o projeto não é a logomarca não é a qualidade visual não é simplesmente para nos lembrar como líderes e filhos dessa igreja que Jesus não volta em nossa geração se nós não nos envolvermos não nos engajarmos não nos gastarmos para dizer pelo menos uma pessoa do teu ciclo de influência que você fale de Jesus para ela líderes Jesus volta em nossa geração mas conseguimos fazer uma pessoa você se envolve nisso o que você está esperando eu sei que tem problemas a vida de um líder é dura falo aqui a tantos pastores líderes com muito mais anos de ministério do que talvez eu com meus anos de vida não é simples mas existe esperança debaixo da terra podemos estar soterrados mas jamais abalados debaixo do pecado tem salvação e eu quero apresentar para você mais do que nunca essa salvação de uma maneira muito prática numa história que marcou a humanidade dois momentos aconteceram no século 21 com a maior audiência da história todos sabem onde estavam no dia 11 de setembro de 2001 eu acho que todos também sabem onde estavam 69 dias depois de 5 de agosto de 2010 no deserto do Atacama o que tinha ali era terra e sol e algumas indústrias que perfuravam a terra levando homens a centenas de metros nas entranhas do chão para pegarem ouro e outros metais ali estava a mina de San José você vai se lembrar onde alguns homens solitários trabalhavam ali ganhando até mais do que em outras minas do Chile porque trabalhar ali era um lugar de maior perigo como a mina tinha menos situação de segurança ganhavam mais e naquele dia 5 de agosto entraram como todos os demais dias o que eles não imaginavam é que naquele dia uma pedra de 700 mil toneladas no coração da montanha iria se mover sob as cabeças deles um material feito de diorito duas vezes mais duro do que o próprio granito e essa pedra para você ter uma ideia tem o tamanhozinho de dois em paristates ela se moveu dentro da rocha dentro do coração da montanha e naquele momento sepultou 33 homens vivos a 700 metros de profundidade sabe o que é isso? 230 andares para dentro da terra o mundo parou você assistiu eu assisti e parece ontem quando a gente recebeu as informações de que alguma coisa muito grave tinha acontecido 33 homens provavelmente mortos 1% de chance de vida de maneira que eles tinham lá embaixo onde estavam no refúgio comida para 3 dias e agora 33 homens teriam que viver tempo indeterminado lá embaixo eles pensavam em cima vão esperar 2 a 3 dias não vão encontrar gente e o que nós vamos receber são lápides no chão dizendo mais alguns mineiros que morreram lá em cima frustração lá embaixo escadas não funcionavam rádio não funcionava dutos de ventilação não funcionavam e aqueles homens com fome privação alucinações e a iminência do pânico tiveram que sobreviver 17 dias com comida para 3 dias sem nenhuma comunicação com a superfície lá na superfície outros líderes do resgate tentaram uma duas cinco nove perfuradoras para tentar chegar lá onde eles estavam elas se quebravam por essa rocha maciça de diorito mas a persistência levou 17 dias depois finalmente eles conseguirem chegar lá embaixo nenhuma esperança imaginavam encontrar 33 cadáveres mas assim que tiraram aquela que chamavam de paloma pomba que seria ali o duto que levava por 7 centímetros a broca quando ela volta ela vem pintada de vermelho e junta um bilhete que esse bilhete sim viralizou pelo mundo vocês lembram estamos todos bem no refúgio 33 homens com vida o mundo aplaudiu o mundo se encantou só que ali estava apenas começando um outro problema maior eles estavam vivos mas presos a 230 andares de profundidade como tinha esses 33 homens de lá e aí você se lembra da história foram 69 dias onde o mundo parou para tentar salvar 33 pessoas foi o maior resgate de Minas da história e aí Deus começa a usar as oportunidades incríveis às vezes uma imagem faz a gente se lembrar do que aconteceu para você entender os líderes que foram usados nesse momento de resgate e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A apreensão dos parentes já era grande no dia 5 de agosto. 800 toneladas de terra cederam e bloquearam a única saída da minha. Eu pensei que eles estavam mortos. Aqui a Mônica, no momento em que se vê o rosto da esperança, quando aparece de pronto entre a escuridão. Estamos bem no refugio dos 33. Nunca esqueça de uma coisa. Não existe morte pior do que a dos sonhos. Se existe sonho e esperança, tudo é possível. Lá embaixo, esses homens esperando socorro e lá em cima, Deus usando homens para ajudar os homens lá embaixo. E o extraordinário foi que um pastor adventista usou 7 centímetros do duto que levava a 700 metros na gruta da terra a palavra de Deus para aqueles 33 homens que agora tinham comida, tinham roupa, tinham necessidades básicas supridas, mas faltava fé, esperança. Pastor Carlos Parra, um homem de Deus, percebeu a oportunidade do resgate dentro do resgate. Não basta o resgate da vida, tem que ter o resgate da vida eterna. E nunca esqueça que podem pôr uma pá de terra na tua cabeça, mas não podem pôr uma pá de cal no teu ideal, querido ancião. Pastor Carlos Parra pegou 33 Bíblias e mandou para aqueles 33 mineiros. 7 centímetros era tudo o que ele precisava e 7 centímetros é tudo o que ele usou. Vem para cá, pastor Carlos Parra, que está aqui junto com o grupo. E eu peço aqui uma carinhosa recepção ao pastor Carlos. Pastor veio do Chile, com o pastor Flávio Ferraz, que irá traduzir. O tempo não nos permite muita conversa. Ele estará à tarde com os nossos queridos anciãos e pastores da APL. Mas, pastor Carlos Parra, o que o senhor fez, foi um exemplo para todos nós, líderes, pastores. 7 centímetros era tudo o que você tinha. 7 centímetros era tudo o que você precisava para colocar a Bíblia e a Palavra de Deus no coração de 33 mineiros. Por quê, pastor? Eu acredito que o Espírito Santo pôs em meu coração, primeiramente, levar 33 Bíblias grandes a las 33 famílias na superfície. Acredito que o Espírito Santo colocou no meu coração, primeiramente, colocar 33 Bíblias no coração da Terra para aqueles 33 mineiros. Primeiro foi para as famílias, na superfície, quando ainda não havia contato com eles. Claro, primeiro para as famílias que estavam na superfície. Quando se estabeleceu contacto com eles, o Espírito Santo pôs em meu coração enviar Bíblias pequenas. Então, quando descobriu que eles tinham contato lá, o Espírito Santo colocou no coração dele mandar as Bíblias lá para baixo. Para mandar a esperança, esperança no rescate, propriamente, e também esperança na salvação, que pudesse encontrar o amor de Deus ali, ao fundo da Terra. Esperança do resgate para sair da mina, mas esperança do resgate para a salvação, para a vida eterna. Pastor, em algum momento o senhor pensou que isso poderia não fazer nenhum efeito? Pensou que poderia não ter efeito na vida dos mineradores lá? Não, eu acho que por ser obra do Espírito Santo sempre a palavra do Senhor não volta vazia. Por acreditar no Espírito Santo, eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Eu havia regalado Bíblias grandes a as famílias, já sei que estivessem mortos os 33, mas eles teriam a esperança na superfície. Eu tinha dado Bíblias de presente, Bíblias grandes para a família, mas eu tinha esperança de que essas Bíblias poderiam trazê-los para a superfície. Uma vez que chegou, então, o água, o alimento e os medicamentos, imediatamente chegou a palavra de Deus para eles e eles me contaram que receberam como que o próprio Deus hubiese baixado onde eles. Uma vez que receberam a água, o alimento, receberam a Bíblia e eles disseram como se o próprio Deus estivesse entregando isso para eles. Pastor, que bênção. O Senhor estará com o grupo pela tarde. Que bom que Deus lhe usou para levar o resgate da vida eterna dentro do resgate da vida humana. Deus seja louvado pela sua participação. Obrigado, pastor. Mais um carinhoso reconhecimento ao pastor Farra. Líderes, o tempo não permite mais. Ancião, só quero dizer a você uma coisa. Deus não lhe colocou nessa função por acaso. Deus espera de você algo extraordinário e debaixo da terra do pecado existe esperança da vida eterna. Sim ou não? e olha a face desses mineiros que apareceram depois para as televisões do mundo sozinhos lá recebendo Bíblia recebendo comida recebendo água recebendo esperança tanto é que o acampamento se chamou acampamento da esperança. Tinha um líder na superfície interferindo intercedendo e ajudando os perante Deus mas tinha um outro líder lá embaixo. Pena não podemos trazer os mineiros aqui os 33 mas é importante que você visualize essa pessoa Mário Sepúlveda depois carinhosamente chamado de Super Mário pelos chilenos. Lá embaixo 33 homens não sabiam quando conseguiriam receber a cápsula a Fênix eles não sabiam quanto tempo passariam talvez até depois do Natal e lá embaixo o líder nomeado pela empresa não foi o líder na hora da tragédia. Na hora da tragédia surge esse líder chamado Mário onde a história nos conta que esse homem conseguia ter uma maneira de lidar com o grupo a situação do grupo a falta a privação e o desespero do grupo como um líder sabe fazer na hora da emergência. Essa é a imagem de quando ele saiu ele saiu e surpreendeu o mundo porque ele saiu em vez de sair deprimido querendo abraçar família e cabisbaixo ele sai gritando o grito de guerra mostrando claramente que 69 dias foram para aquele líder um desafio para mostrar que podem pôr uma pá de terra nos teus sonhos mas nunca colocarão uma pá de cal nos teus ideais. Vale a pena um vídeo que nos mostre esse momento dramático do líder do subterrâneo. Nesta quarta-feira foram apresentados os 16 homens que participaram diretamente da operação de resgate de mineiros mais complexa da história. Treinamentos foram feitos em uma mina vizinha. Equipes de resgate finalmente alcançaram o local onde estão soterrados os 33 mineiros. Parentes abraçam as equipes de resgate em agradecimento e rezam pela chegada de outro abraço muito mais esperado. Nas últimas 20 horas o mundo inteiro assistiu ao renascimento dos mineiros que passaram 69 dias presos debaixo da terra. Música Depois do primeiro resgate, a cápsula desceu novamente e quem chegou à superfície foi Mário Sepúlveda de 40 anos com uma expressão de enorme alívio no rosto. Mário ficou eufórico. Eu quero chamar o Mário aqui à frente pela primeira vez numa reunião da Igreja Adventista do sétimo dia no Brasil queríamos trazer os 33 mas nesse momento de dentro da cápsula da Fênix nós temos o Mário Sepúlveda o líder desse grupo de 33 mineiros. Vem pra cá Mário. Uma das experiências bacana uma das experiências marcantes do meu ministério foi o privilégio quando eu recebi a ligação da PL dizendo que teriam a oportunidade de trazer dois líderes o líder da superfície e o líder do subterrâneo o líder do resgate da vida eterna mas também o líder do resgate da vida humana. O Mário Sepúlveda tem levado sua vida contando sua história esse testemunho marcante emociona os líderes pela garra que ele teve lá de baixo mas no primeiro culto eu vi as emoções no Mário por estar aqui num evento religioso da Igreja Adventista que é a mesma denominação do pastor Carlos Parra que ele mandou uma Bíblia dentro de 7 centímetros de espaço. Mário Sepúlveda você viveu uma experiência extraordinária marcante até trágica o mundo acompanhou a sua liderança lá embaixo agora você fala para um grupo de pelo menos 800 líderes de uma região do estado de São Paulo que estão se preparando para um ano a serviço de Deus e demais líderes pastores e professores de tudo quanto é região do Brasil e mundo aqui nessa igreja. A pergunta que eu lhe faço Mário a palavra resgate o que é para você? Deus vida esperança hijos sonhos sonhos educação para eles educação para eles e simplesmente para mim simplesmente para mim dizer ao mundo verdadeiramente existe que Deus verdadeiramente existe Mário a pergunta é de líder para líder lá embaixo só Deus sabe o que você passou surgiram filmes documentários para essa entrevista assistir mais de uma vez o filme os 33 e a gente sabe que a dramatização do que foi lá embaixo ela é importante mas você viveu coisas que nunca um filme vai mostrar de coração para coração de líder você pensou em desistir lá embaixo em algum momento você sentiu aperto do desânimo desse animal eles poderiam fazer isso existir mas não sempre nós sempre estivemos acompanhados pelo diablo nós sempre estivemos acompanhados pelo diablo ele também existe mas nós decidiram fixar-se em Deus e sempre em Deus a esperança esta da vida é extraordinária apresenta todo o dolor o que a película mostrou não é nada falta muito para mostrar a esperança a esperança a esperança pela vida face a toda dor que eles sentiram a esperança pela vida muito maior independente daquilo que não foi mostrado no filme mas eu tenho eu tenho uma imagem desse momento dramático quando você sai da cápsula fênix e você se abraça a multidão mostrando a energia a motivação e o Deus que lhe manteve lá por 69 dias soterrado me chamou a atenção quando eu peguei essa imagem na internet alguns dias atrás e eu ampliei essa roupa com a qual você saiu dessa cápsula e na sua manga tem toda a razão pela qual estamos fazendo um culto na igreja com você aqui por que Jesus na sua roupa de despedida do coração da terra Jesus nosso companheiro indiscutivo que não vê raza nem sociedade somente o amor divino de parte dele Jesus o nosso Deus indiscutivo que não vê raza não vê diferenças somente o seu amor por todos nós é somente uma camiseta Jesus está aqui dentro Jesus está dentro mesmo do meu coração o tempo passou me permitam agora desobedecer só por mais um minuto o tempo mas vou fazer uma pergunta que não conseguimos fazer no primeiro grupo Mário aqui é um mar de líderes a gente tem lutas nas igrejas nas congregações nos distritos nos departamentos nessa instituição professores familiares homens de negócio empreendedores gente sofrendo e que tem que liderar vou te pedir agora uma coisa um pouco mais desafiadora que eu não fiz no primeiro grupo se você pudesse deixar um recado para os líderes que estão aqui talvez em processo de desanimar-se talvez a 700 metros de profundidade não de terra mas de sentimentos tristeza às vezes mágoas desânimo que recado você deixa para cada um de nós para cada um dos líderes para cada um dos líderes uma coisa que eu acho que pode levar vocês a ter êxito humildade humildade sencillez simplicidade não olvidar-se nunca de onde você veio não se esquecer de onde você veio aprender a escutar aprender a escutar e o mais importante e o mais importante aprender a delegar responsabilidades aprender a delegar responsabilidades assim funcionam os bons líderes assim funcionam os bons líderes não há outra forma e ante qualquer coisa nos minutos de soledade onde você escolhe estar só e ante qualquer outra coisa nos minutos que a gente está só ponerse frente como diz a palavra de Deus com humildade frente aos pés de nosso Senhor Jesus tocar-se diante dos pés de Jesus com humildade para que Ele seja o mediador entre o ser humano e o nosso Deus que é o nosso Pai mediador entre o ser humano e Deus que é o nosso Pai Mário, que Deus te abençoe todo esse grupo aqui tem um sonho encontrar você preparado quando Jesus voltar você foi tirado da gruta da terra mas um dia todos nós vamos ser tirados da superfície da terra porque o nosso lar é no céu a gente tem essa esperança e a gente quer compartilhar com você essa esperança que Deus te abençoe receba mais uma vez o aplauso dos nossos anciãos meus irmãos essa imagem é tudo meus irmãos porque nós somos anciãos da Paulista Leste porque trabalhamos no Unasco porque trabalhamos na União Central porque somos pastores líderes porque somos adventistas ou interessados na Bíblia porque recorremos à saúde às soluções porque nós temos tanto desejo de algo mais porque existe um movimento que diz não fomos feitos para essa terra amém? anciãos da Paulista Leste você foi escolhido por Deus para fazer um ano extraordinário e num ano onde resgate é o tema da Semana Santa a associação decidiu não apenas viver a Semana Santa de resgate mas viver um ano inteiro de resgate podem colocar uma parte de terra no teu sonho mas não podem colocar uma parte de cal no teu ideal então não olhe pessoas olhe a Deus não olhe situações olhe a Deus não olhe aquilo que fica no teu caminho olhe a Deus não olhe as frustrações olhe a Deus porque Deus faz coisas extraordinárias como um mineiro no coração da terra que prega para a gente o sermão prático Deus você está pronto para isso? eu quero fazer um convite para os líderes que estão aqui eu tenho oportunidade nesse segundo culto de fazer isso repetindo a mesma meditação de hoje que foi dramática e totalmente encaixada no meu sermão de hoje a senhora White fala lá a humanidade se apodera do poder divino líder você está preparado para se apoderar do poder divino? ou você vai ficar trocando mesquinhez rivalidade crítica problemas pessoais situação com liderança às vezes pode ser com o pastor pode ser com outro departamento você é um ancião escolhido por Deus não porque você é perfeito mas porque Deus é perfeito você é um ancião não porque você pode você é um ancião porque Deus pode e isso muda de figura isso coloca para nós debaixo da terra frestas de céu dizendo que existe luz sim existe vida eterna debaixo da terra do pecado mas agora eu quero fazer o meu convite aos resgatistas desse Brasil aos líderes que resgatarão vidas na União Central Brasileira aos líderes que vão se colocar nas mãos de Deus em 2017 na Associação Paulista Leste pastores não é fácil mas vale a pena o nosso resgate é esse o teu resgate é esse e você vai ouvir uma música que para mim é uma declaração de Deus falando ao meu coração quando ele aperta eu podia fazer aqui um chamado para você fazer um alvo de batismo não não líder sabe o que eu vou fazer esse chamado diferente para você líder vive subterrâneos que só o líder sabe você sabe o que eu estou falando mas você não sabe o que eu estou sentindo eu não sei o que você está passando líder da PL líder dessa igreja mas eu quero desafiar você se apodere do poder de Deus se apodere do poder de Deus que Deus é maior que qualquer ser humano na face da terra agora o que Deus precisa disponibilidade paixão humildade e pressa Deus tem pressa para voltar e meu convite é eu tenho aqui anciãos que gostariam de dizer pastor conta comigo eu tenho aqui pastores da PL para dizer assim pastor eu me comprometo pastor e mesmo que as coisas não se encaixem eu vou puxar lá na memória das promessas um Deus que dirige a minha vida e quando Deus dirige a tua vida ninguém mais precisa dirigir quando Deus conduz o teu ministério ninguém mais precisa conduzir eu quero perguntar onde estão os líderes dessa igreja dispostos a dizer eu quero me tornar um agente de resgate em 2017 para que tenhamos não resultados numéricos mas que eles sejam consequência de uma paixão missionária como há muito tempo nós não sentimos cadê você líder se levanta e vem aqui porque eu quero orar com você e por você esse é o momento da entrega essa música coroa as nossas lutas com a promessa mas eu quero saber onde estão todos os anciãos que a razão desse encontro acontecer pastores da Associação Paulista Leste venham por favor é um desabafar de coração e eu não sei quando a gente se encontra mas se não for aqui nós vamos nos encontrar lá em cima essa música é um sermão para você deixa ela falar o teu coração que Deus te abençoe amém quantos dias são difíceis e os mares agitados deixe Deus guiar teus planos por caminhos que Ele sabe quando somos esquecidos e as incertezas nos invadem siga o rumo que Deus mostra pelas portas que se abrem Deus quer dirigir a vida Ele sabe o que é Ele sonha você como um sonho bem maior você você pode pode confiar por tua alma e coração fica calmo deixe estar Deus trará a solução Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe